Sejam todos bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal Quanto Ganho os Youtubers Oficial Venha fazer parte da nossa família inscrevendo-se, ativando o sininho e deixando sempre acompanhado do seu joinha para você ser sempre notificado aqui no Youtube e ficar por dentro da nossa comunidade. Eu quero apresentar a pedido de inscritos o canal Camila Loures, ela tem 8.911.606 inscritos Eu não sou inscrita no canal da Camila, eu não conhecia, vou me inscrever e ativar o sininho Se você gostar daquilo que eu vou mostrar do canal da Camila, então venha comigo e também se inscreva no canal desta linda. Vamos agora ver um pouquinho a certa do canal Aqui na descrição ela diz, o único que é meu, que é seu, que é nosso canal Aderiu no dia 26 de 5 de 2014 e tem mais de 1 milhão em visualizações Agora vamos passar aqui para os vídeos do canal e começar por ordenar pelos vídeos mais antigos Aqui estamos, há 4 anos, esses vídeos tiveram dentro de uma base aí de 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões Então vou mostrar os dois primeiros, 1 milhão e 800 mil visualizações Camila Loures, bolo arco-íris O segundo, na minha casa, 551 mil visualizações Agora aqui vamos passar para os vídeos mais populares, aqueles que tiveram bastante visualizações Então está aqui algum dos vídeos e vamos aqui primeiro passar para este Camila Loures, eu vou arrasar o clipe oficial dela que está lindo Com 12 milhões de visualizações O segundo, 5 milhões de orbes na piscina Gente, deve ser assim um arraso Com 10 milhões em visualizações Agora, os mais recentes que acabou de sair, que está quentinho, quentinho, quentinho Boa! Há 5 horas ela postou, 24 horas no resort dos Estados Unidos Com 312 mil visualizações Então ainda só está começando as visualizações Mas é um vídeo que vai aí alcançar pelo menos 1 milhão em visualizações Que já é um hábito e costume, né gente? Então vamos ver quanto é que a nossa Camilinha fatura aqui dentro do YouTube Bora lá! O canal da Camila tem 928 pilotos que subiu na plataforma Ela já ganhou aqui 4 medalhinhas Uma porque ela atingiu 500 vídeos na plataforma YouTube A segunda porque ela atingiu 250 mil inscritos A terceira porque ela atingiu 75 mil visualizações E por fim, a quarta porque ela aderiu uma das 3 network para auxiliar ela dentro do YouTube Ainda faltam aqui algumas medalhinhas De certeza ela vai também atingir, vai chegar lá A classificação do canal é Bermais Ela nos últimos 30 dias Ela teve aqui mais de 38 milhões em visualizações Que é bastante visualizações E de inscritos, 194.845 inscritos Os ganhos estimados mensais é de 9.600 dólares A 154.200 dólares E os ganhos estimados anuais é de 115.700 dólares A 1.900.000 dólares Este é o valor de quanto ela fatura anual Agora vamos ver quanto é que ela fatura em reais Bora lá A cotação do dólar está 3,90 reais Nós vamos fazer aqui o cálculozinho De quanto ela fatura mensalmente Então, a estimativa é de 9.600 dólares Vamos converter para real Aqui está Então, o valor seria de 37.512 reais E mais nada Eu achei ainda que fosse ter alguns centavinhos Mas não Em números redondos são 37.512 reais Parabéns Camila Continue assim Se você gostou do nosso vídeo Compartilha com os amigos Inscreva-se em nosso canal Ative o sininho E deixa sempre aí o seu joinha Para nos ajudar E fazer com que o nosso canal Suba aí Na classificação Beijinhos E até a próxima Eu vou